E direto da Inglaterra, vamos ouvir o Juliano. Bom dia, tio Chico. Bom dia, Juliano. Eu e o Juliano, moro na Inglaterra, e eu tô com uma dúvida aí cruel. Bora. Eu tô querendo comprar uma moto de alta cilindrada, já faz três anos que eu ando com uma 125, né, que aqui não precisa de carteira, então agora eu vou tirar minha carteira e eu quero uma moto de alta cilindrada de 600, 700 cilindrada, mas não acha nenhuma que tenha completa de eletrônica, entendeu? Só a 660 da Triumph, mas eu quero uma moto japonesa e a Kawasaki não tem nenhuma... A Kawasaki 1650, ela não é completa de eletrônica, a Suzuki não tem nenhuma completa de eletrônica, saiu de linha a 750, a Yamaha, a MT-07 é pelada, então eu fico sem opção, né? E a única opção mais perto aí pra eu pegar é a MT-09. Foi isso que eu ia conseguir. Ela é completona e ela dá pouca diferença do valor da MT-07, 2 mil a mais, só 2 mil a mais. E é isso aí, tio Chico. Eu acho, né, me dê uma dica aí, eu acho que essa seria uma opção boa. Eu não sou uma pessoa que corre muito nem nada, mas tá difícil de moto japonesa aí que seja a 600 cilindrada, que seja a completa de eletrônica, não tem, tá muito complicado. Só a partir das 900 pra cima. Tem a CB650R, mas aí é 4 cilindros, aí eu já não queria também, eu queria uma 3 ou 2 cilindros. Lembrando, tio Chico, que eu falei que eu queria uma moto até 700 e eu acabei tocando no nome da MT-09, porque até 700 aí não acha nenhuma moto full eletrônica, então eu achei melhor pular de categoria e ir pra uma moto um pouco maior cilindrada pra ter total eletrônica aí com suspensão invertida, os modos de plantagem e controle de tração, toda a eletrônica aí que as motos de alta cilindrada tem. Então, por isso que eu falei dela. Eu queria uma MT-07, mas pelada do jeito que ela tá, pelo preço, ela custa aqui 7.400 libra e a MT-09 custa 9.400, então custa só 2.000 de diferença, aí é pouca diferença, não muito, é pouca diferença, e aí compensa mais a MT-09. Obrigado, tio Chico. Juliano, um beijo. Eu ia citar, quando você tava falando, eu já ia citar a MT-09. A MT-07, pessoal, só pra vocês terem noção, a MT-07 é uma moto barata pra Inglaterra, porque é uma moto até usada pelos motoboys, a galera lá usa a MT-07 porque ela é muito econômica, e é uma moto barata de aquisição. Mas é principalmente pela economia também, mas é uma moto pelada, como tá falando o Juliano, eu também acho um absurdo, mesmo sendo uma moto barata lá pra Inglaterra, eu acho uma moto pelada, 7.000 libras pra uma moto que não tem nada, só ABS, eu acho um absurdo. E você compra até motos parecidas, pelo mesmo preço. Mas enfim, Juliano, eu acho que a Z650 nova, ela já tem mapas de motor, tá? Já tem, ela já tem controle de tração, ela já tem mapas de pilotagem. Então dá uma pesquisada, a nova, aqui no Brasil já tem, então aí na Inglaterra com certeza tem, cara, a nova Z650, tá? Então eu vou te dar duas opções, provavelmente a Z650 vai tá mais barata do que a MT-09 aí na Inglaterra, então dá uma olhada, vai na Kawasaki, dá uma olhada, a Z650 sim, a nova, eu acho uma boa, e na minha opinião, a melhor é a MT-09 como você já tinha dito. Caramba, a moto é espetacular, velho. Motor crossplane, tricilíndrica, se você vê uma possibilidade de juntar mais 2.000 libras e pegar a MT-09, melhor ainda. Mas sugiro que você passe na Kawasaki aí e dê uma olhada na Z650, eu acho uma boa opção, tá? E, pô, velho, se você não ficou nem interessado na Trident 660, você tá na casa da Triumph. Então dá uma olhada na Trident 660. A Trident é uma moto feita pra baixo custo aí na Europa. É uma moto de baixo custo e completa, completaça. E uma moto super compacta, leve, econômica. Então, eu vou te dar mais uma opção aí, mesmo você não querendo, você não falou de Triumph, tem a Trident, cara. Trident 660. Então eu vou nessas três. De ordem, por ordem, tá? Eu vou na... Eu sei que você quer uma japonesa, você falou que você quer uma japonesa, mas, cara, a Trident é uma boa pedida, tá? E você tá na casa da Triumph. Então vamos lá. Você mora na casa da Triumph. Então vamos lá. Primeira, MT-09. Segunda opção. Eu iria de Triumph, tá? Eu iria de Trident 660. Moto compacta, econômica também, barata. Aí, tá? Pros padrões europeus, é uma moto feita mais custo-benefício. E por último, eu veria a Z650. Então dá uma olhada, Juliano, nessas três opções pra você aí na Inglaterra. A Kawasaki Z650, ela não tem controle de tração. Só a VRZ650, sim, ela tem. Ela não veio. Ela veio com... Ela também não tem suspensão invertida. A Kawasaki Z650. Ela tem só a embreagem deslizante. E assistida. E o motorzão, Z650 dela, mas eletrônica totalmente não tem ainda, não. A Triumph, sim, tem a suspensão invertida. E todo o resto aí, né? O controle de tração, tudo certinho. Mas a Triumph, eu olhei alguns reviews aqui da Inglaterra. E realmente dá muito problema de eletrônica. A moto falhando. E os caras demorando pra achar o problema. Não é uma moto 100% confiável, igual uma MT-09, uma MT-07, que vai dar problema em cada 10. Vai dar problema em uma, se dar problema em uma. Porque é muito difícil, né? É, por incrível que pareça, aqui no Brasil, a Triumph, ela tem esses mesmos problemas. São problemas de eletrônica mesmo. Os ingleses, eles não sabem fazer eletrônica nas motos. E eu digo aqui tranquilamente. Mesmo gostando da Triumph, teria uma Triumph tranquilamente. Teria uma Bonneville, teria uma Trident, uma Tiger. Sem problema, tá? Tem gente que acha que eu faço a... Porque muitas pessoas, elas não sabem separar as coisas. Pelo fato de eu fazer a crítica, não quer dizer que eu não goste. Mas não existe moto perfeita, pô. E a Triumph, ela não tem uma qualidade na eletrônica. Dá sempre o pau. Tá aí, ó. O próprio Juliano. Tá falando que lá na Inglaterra, os amigos dele tem a moto. Dá pau, velho. Dá problema intermitente. Aqui no Brasil, tá acontecendo isso também. Tá? Eu iria... Eu, Juliano, é a MT-09, cara. Mas assim, eu iria dar uma pesquisada melhor na Trident. Eu gostaria de ter uma Trident também. É uma boa opção aí pra Inglaterra, tá? E é isso. Então, você já me argumentou aí em relação a Kawasaki Z650. Eu ficaria com a MT-09, mas eu daria uma chance a... A Trident. Um beijo, Juliano. E depois me conta se você comprou ou não, viu? Depois eu mando a mensagem. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.